Olá, meus caros. Eu quero conversar com vocês um minutinho a respeito da administração das sociedades. Eu vejo bastante dúvida a respeito desse assunto e acho que vale a pena a gente repisar nele um pouquinho. Olha só o que acontece. Até o advento do novo Código Civil, que foi lá em 2002, que entrou em vigor em 2003, existia um formato nas sociedades limitadas que misturava um pouco a pessoa do sócio com a pessoa que geria os negócios da empresa. E era muito comum, você deve ter ouvido falar disso, que existisse o tal do sócio-gerente. Então, ele era sócio e cuidava da empresa. Ele assinava pela empresa, ele era a pessoa que executava os atos que a empresa precisava executar. Com o advento do novo Código Civil, isso foi mudado, tanto que hoje não se pode mais usar essa expressão de sócio-gerente. Então, a legislação, de maneira resumida, ela separou os papéis. Então, ele disse, olha, na sociedade deslimitada existe a figura do sócio. O sócio é aquela pessoa que colocou dinheiro e esforços para constituir a empresa em busca de lucros na exploração do objetivo social daquela empresa. E existe, do outro lado, o administrador da empresa, que não se pode confundir com o administrador acadêmico, né? Então, quando eu falo do administrador da empresa, não é alguém formado em administração, não é isso, não. É o administrador que é aquela pessoa que, no dia a dia, toca os negócios da empresa. É aquela pessoa que está lá na frente dos negócios, tomando decisões e fazendo as coisas acontecerem. E a legislação, então, deixou clara uma coisa que todos nós sabemos, que o sócio nem sempre administra um negócio. Pode acontecer do sócio contratar uma pessoa para administrar o seu negócio. Bom, isso não quer dizer que o sócio ficou impedido de administrar, não é nada disso, não. Então, o sócio, ele pode ser sócio, é um papel, e administrador, um outro papel diferente, ou ele pode ser apenas sócio e nomear alguém para ser o administrador daquela empresa, por exemplo, contratar um administrador profissional ou nomear outro sócio para ser administrador, sendo que ele não vai participar da gestão do negócio. Então, na prática, o desenho é esse. O administrador é aquela pessoa que vai assinar pela empresa. Então, para colocar um exemplo muito prático para essa questão, existe um contrato qualquer, está se fazendo um contrato de locação. Alguém precisa assinar pela empresa, não será o sócio que vai assinar, será o administrador que vai assinar. É claro que se o sócio for administrador, ele vai assinar, mas não na condição de sócio, e sim na condição de administrador, tá bom? Bom, muito bem. A partir dessa definição e desse conceito estabelecido, começam a surgir as dúvidas, e aí eu vou tentar esclarecer algumas aqui. A primeira delas é a seguinte, já esclareci, aliás, a primeira, né? O sócio pode sim ser administrador, ou pode ser apenas sócio. A segunda dúvida, eu posso ter um administrador que não é sócio da empresa? Pode sim. Você pode indicar o administrador que você quiser, mesmo que ele não seja sócio da empresa. A terceira dúvida, eu posso indicar apenas um administrador? Não. Você pode indicar quantos administradores quiser. Só que você tem que sempre, ao indicar o administrador, determinar quais são os poderes e as regras que ele vai ter que seguir para exercer aqueles poderes. Em sociedades menores, pode acontecer, por exemplo, de você ter uma situação em que todos os sócios são ao mesmo tempo administradores, e fica definido no contrato, por exemplo, que cada um deles pode assinar isoladamente, representando a empresa. Então, eu assino, você assina, qualquer um de nós que assinar, a empresa está comprometida. Essa é uma situação. Mas você pode sofisticar um pouco, se quiser, essa situação. Por exemplo, eu posso assinar sozinho e você pode assinar sozinho até o limite de X reais. Então, em operações até N reais, eu assino sozinho e você assina sozinho. A partir desse ponto, e em operações outras que eu quiser indicar, como venda de imóveis, por exemplo, temos que assinar sempre em conjunto. E você pode ir complicando, se for necessário para a sua organização isso. Pode colocar N administradores, 3, 4 administradores, obrigando que 2 sempre assinem em conjunto. Tudo isso são coisas que você pode determinar aí na sua empresa. Uma polêmica que tem em torno desse assunto é o seguinte, é sobre a possibilidade de você ter um administrador que não seja uma pessoa física, uma pessoa natural, e sim uma pessoa jurídica. Ou seja, é possível que a minha empresa indique uma outra empresa para ser administradora? Como eu disse, tem muita polêmica disso. Se você for pesquisar por aí, você vai encontrar muitos autores que dizem que sim, que é possível, porque o Código Civil não vedou expressamente essa possibilidade. Eu tenho um parecer, que eu li, do Departamento Nacional do Registro do Comércio, e eu não estou dizendo que ele está certo, mas esse parecer tem uma força e é importante, porque ele dá a regra de como as juntas comerciais se comportam. E nesse parecer, o Departamento Nacional do Registro do Comércio diz que não, que não pode uma pessoa jurídica administrar outra. Então, você tem que indicar uma pessoa física para ser aquele administrador. E uma última dúvida que eu queria elucidar antes de terminar o vídeo, é a respeito de você ter um administrador estrangeiro, alguém que não é nascido no Brasil, se é possível ou não é. A legislação só permite que um estrangeiro seja administrador de uma empresa em território nacional na medida em que ele tenha visto permanente e tenha uma cédula de identidade emitida pelo Ministério da Justiça aqui no Brasil. Então, ele tem que ser alguém que é residente no Brasil e que, portanto, tenha o visto permanente. Se ele for estrangeiro, mesmo que ele tenha CPF, ele não pode administrar. É preciso que ele tenha o visto permanente de residência aqui no Brasil. Acho que essas são as regras mais comuns nessa questão de administração. Então, dá uma olhada aí na cláusula de administração do teu contrato social, vê se você está satisfeito com ela. Se você não tiver, pensa nessas regras e veja aí o que você pode melhorar. Muito obrigado.